Fala galera, sejam bem-vindos a 2Player, eu sou o Sandalis e esse é um novo quadro chamado História das Expressões Aquelas expressões que você fala, andar com os burros na água, acabar em pizza, né, e tantas expressões que a gente utiliza Eu pesquisei um pouco, achei bem curioso e resolvi trazer pra vocês, dar uma conhecida também no nome do quadro História das Expressões E hoje vamos falar de onde vem o termo acabar em pizza, que é muito utilizado no âmbito político, né Que quando acontece aquela roubaleira toda, todo mundo rouba, todo mundo faz o que quer, né E acaba em nada, ninguém é preso, ninguém é nada, ninguém acontece nada com eles, né Esse termo acabar em pizza tem a ver com o futebol, uma das expressões mais usadas no meio, tem a ver com o mundo do futebol Uma das expressões mais usadas hoje no meio político é acabar em pizza, empregada quando algo errado é julgado Sem que ninguém seja punido, o termo surgiu por meio do futebol, como eu falei, né Na década de 60, alguns cartolas palmeirense se reuniram pra resolver alguns problemas e tal Eles ficaram 14 horas discutindo, brigando lá, aquela coisa, bateu aquela fome muito grande Daí todos, passe, se dirigiram a uma pizzaria, tomaram um show e pediram 18 pizzas grandes Depois disso, simplesmente foram pra casa e deu tudo certo, a paz reinou de forma absoluta, ficaram tranquilão Após esse episódio, Milton Peruzzi, que trabalhava na Gazeta Esportiva, fez a seguinte manchete Crise do Palmeiras termina em pizza Daí em diante o termo pegou, né, e hoje em dia é muito utilizado aí Pra esses bandidos dos políticos que nos roubam, passamão e não estão nem aí E muito utilizado aí, esse termo acabar em pizza Eu achei muito interessante essa história, vai sair toda terça-feira, começando em fevereiro Hoje tá saindo já o primeiro, então vai sair toda terça-feira aí pra você ficar ligado E ter uma curiosidade diferente Então não se esqueça de se inscrever, galera, e até mais